Os 10 mandamentos resumos de quarta-feira 16 de agosto de 2023 se você gosta da novela eu te convido a se inscrever no canal e deixar um like já no início do vídeo para não perder os próximos resumos Arão corre para socorrer os filhos e Moisés fala Arão fica do meu lado meu irmão por favor Arão volta para trás e Moisés diz para Arão e os dois filhos que eles não podem chorar nem rasgar as vestes pela morte de Nadab e Abiú Moisés também ordena que os três permaneçam no tabernáculo até o dia seguinte Eleazar pergunta por que e Moisés responde vocês ainda estão com o óleo da unção Se se entregarem ao sofrimento pagarão também com a vida Os três permanecem e Moisés sai U pergunta o que houve Moisés responde eles desobedeceram as leis de Deus e pagaram com a vida Helda entra na sala de Balaão e ele bota a capa para esconder as manchas no corpo Ela dá uma ordem para que ele tire a capa e ele diz que é uma alergia às ervas Mas ela pede que ele não se aproxime dela e diz que ele está com lepra e sai correndo da sala Betânia diz a Emma que Balaão nunca mais vai enganá-la e que ela vai proteger os sobrinhos e fazer por eles o que ela não pôde fazer pela filha Moisés diz a Joquebede que eles não fizeram como o Senhor tinha ordenado e morreram Joquebede precisa ser amparada por Moisés e Zípora Miriam chega chorando e confirma que seus sobrinhos morreram e abraça sua mãe Ana consola Joana porque ela falou daquele jeito com a Biú Na mesma hora Josué chega e diz que a Biú morreu E Joana se sente culpada e Ana diz para ela parar de se torturar que não é culpa dela Destroçado Arão caminha dentro do tabernáculo e Deus fala com ele Deus diz para Arão que a partir de hoje ninguém mais poderá tomar vinho antes de entrar no tabernáculo Pois ele não quer que isso se repita e diz que essa tarefa ele confiou a Arão e sua descendência Arão agradece a Deus por sua confiança e ele sente a presença de Deus e muda o seu semblante Elda diz a Balaque que o feiticeiro está cheio de mancha pelo corpo O rei ri e Elda pergunta do que está rindo Ele diz que o Balaão está sendo punido pelos deuses e que mandou chamar na sala Na mesma hora que o oficial entra na sala de Balaão para informar a ordem do rei Balaão faz oferendas aos deuses e pede que deixe o curado pois ele o cerne A Pigail consola Miriam que chora e diz que falhou pois prometeu Eliseba cuidar dos sobrinhos e não deu conta Joana questiona Joquebede porque ela busca forças em Deus se foi ele mesmo que levou os netos Joana a repreende e Joquebede conversa e explica para Joana As mulheres todas se emocionam e começam a cantar e louvar o Senhor Arão, Tamar e Eliasar saem do tabernáculo mas ainda não podem receber abraços de ninguém Abirão e Datã contam para Corá que seus primos morreram E ele não está nem aí só pergunta se vão botar algum sacerdote no lugar deles Datã diz que não pois sacerdote só poderá ser família de Arão Corá diz que isso é coisa de Moisés para favorecer o irmão Richon é chantageado mais uma vez e diz que isso tem que acabar Ele vai para casa e conversa com Dorgas e diz que não aguenta mais essa chantagem Vai ter que entregar a dira para o rei Balaque acusa Balaão de traição Ele tenta dizer que a culpa é de Betânia mas o rei não aceita Ele ordena que ele retire a capa e ao ver as manchas no seu corpo ele diz Que poderia matá-lo mas prefere que ele morra lento com aquela doença e o expulsa de Moab Elda sorri vitoriosa Antes de sair Balaão vai até Betânia e diz que mentiu para protegê-la Ela não acredita e ele diz que ainda vão se ver um dia Ele também encontra com Elda e faz ameaças a ela Arão sozinho se lembra de toda sua vida até aquele dia Joquebede chega e ele diz que ela não se preocupe pois Deus vai ser a força dele E os dois se abraçam Elda brinda com o zur a punição de Balaão Ela diz que é rainha e pede que o irmão continue seduzindo Betânia Tânia escuta tudo atrás da porta Richon entra com a dira na sala do trono O general Oren pede que ela levante a cabeça Ao levantar a cabeça eles se olham e ele percebe que a Dira é a moça por quem ele está apaixonado O rei Sion desce do trono e diz Então você é a Dira Obrigada por se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo